E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Como eu falei pra vocês, Guia tá ensinando aqui ó Quem não assistiu o vídeo anterior que eu tava ensinando, dando umas dicas lá sobre a questão de encher agulha Agora eu vou dar uma dica pra você aqui a partir, pra começar a rede, a gente começa a tabuleta Primeiro eu tenho esse material aqui ó, pro meu amigo Wesley lá de Brasília que mandou pra mim esse acrílico aqui Vamos fazer algumas tabuletas e tá aqui, eu vou fazer uma rede da malha 17 Fazer essa rede da malha 17, eu tenho que medir a metade Qual que é a metade de 17? 8,5 Tá aqui ó, essa medida, 8,5 Aí eu vou medir aqui certinho, eu vou cortar e fazer a tabuleta aqui pra vocês já ver direitinho aqui ó 8,5 Vou marcar aqui E cortar com a cegueta Prontinho, agora eu vou cortar Já cortei o acrílico aqui ó Agora é só levar ali na calçada, dar uma lixada nela Lixar os campos, porque isso aqui machuca muito, né? Porque a gente tá tecendo assim ó Essas pontas, esses cantos Lixar essa parte aqui O negócio vai ficar bom Pronto, já tá aqui prontinho a nossa tabuleta aí ó Só começar a rede agora Aqui ó Eu vou fazer uma laçada aqui Eu não sei se vocês sabem fazer essa laçada Aqui ó, segurei aqui Vou passar a linha aqui assim ó Rodear ela aqui ó Uma vez E duas vezes Passando o mesmo buraco Rodear ela duas vezes Aí aqui ó A mesma coisa do nó de laço Aqui ela fica correndo aqui ó Tá vendo aí? Fica igual um laço Correndo Aí ó Vou colocar nessa trava aqui em cima Coloquei esse gancho aqui pra ficar mais fácil pra mim fazer minhas redes Pronto Pronto Agora vamos lá Essa rede ela ficou Malha 17 de ambos os lados Ela ficou uma tabuleta quadrada Agora o que é que eu vou fazer aqui? Medir o tamanho da malha Vou dar um nó cego Aqui ó Essas duas Pernas Esse é o começo da rede É o jeito que eu sei fazer a rede Tá vendo aí? O tamanho da malha Agora eu já começo tecendo aqui De uma malha só Pra quem já sabe Tc já sabe como é que é o sistema Dois nó Faz um em cima Embaixo Ou um embaixo Aqui em cima Tanto faz Ok E aqui você vai contar No caso dessa rede Que é uma rede de carceia Ela vai ficar com nove malha de altura Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tecer Dezoito malhas Pra dar nove Ela cai pela metade Aqui eu vou fazendo de uma só Depois na hora que eu juntar Ela vai cair pela metade Dezoito malhas Agora Essa é a última Última malha O que é que eu vou fazer agora? Presta atenção Tá vendo as malhas aí? Agora eu vou pegar aqui ó Do lado Essa é a última malha Eu tô com o dedo nela aqui Eu pego a outra do lado de cá Tá vendo aí? Agora eu pego essa de cá Nesse dedo A outra de cá aqui E vou pegando Até chegar lá em cima Aqui ó Pegando a malha de cá Do lado esquerdo E do lado direito Pronto Terminei de pegar as malhas Essa ponta aqui Eu vou cortar ela Não tem necessidade dela Posso tirar ela aqui Mas depois eu corto ela Coloco lá A outra parte Que tava no dedo esquerdo E coloco lá Em cima Daqui agora em diante Já a gente vai tecer Normalmente a rede Nós já vamos tecer Normalmente Eu acho que Deu pra vocês entender Que eu juntei Em um dedo No dedo esquerdo E coloquei lá em cima E essa parte Que tava sobrando A linha aqui ó Ficou pra baixo Parte sobrada Pra agulha E agora Vamos tecer normalmente A rede aí Com Nove malhas de altura Que ela vai ficar Agora vamos contar As malhas Pra vocês verem De altura Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Malhas Certinho Tá vendo aí? Tchau Tchau. Tchau.